Fala lindos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E hoje nós iremos falar da Nintendo, né? E é incrível como acho que quase qualquer direct que tem dela, que ela vai anunciar algum jogo, algum produto novo, é envolto de polêmicas e sempre a questão de polêmica em relação a algumas decisões, principalmente relacionada a preço. E agora a Nintendo aprontou mais uma. Pois é, vamos falar do novo Zelda que deixou os fãs felizes, mas alguns com muita raiva, alguns felizes e com raiva, né? É um sentimento misto aí, por causa das atitudes da Nintendo. E somando ainda outras atitudes que pra quem mora aqui já sabe, né? Complicado. Então vem comigo pro vídeo. Fala meus queridos, estamos aqui de volta pra você que tá buscando aquele desconto, junto com o Hype Games, estamos com vários descontos pra vocês que seguem aqui o canal. Tá rolando promoções lá no Hype Games de jogos da Steam com até 90% de desconto, e alguns jogos selecionados também você tem ainda mais de 10% de desconto no Pix. Diversos jogos como Fury com 70%, jogos do Spider-Man, uma penca de jogos na China que você pode comprar. O Hype Games é muito fácil de você comprar, né? Você tem diversas formas de pagamento, boleto, crédito e etc. É muito fácil você presentear um amigo porque a chave chega lá no seu inventário e é só você enviar aqui pra ele, beleza? Então acessa aí o primeiro link na descrição e não perca que é por tempo limitado. Então, o Zelda ali foi mostrado um novo teaser lá no Nintendo Direct que teve há poucos dias atrás e a galera hypou bastante. Entretanto, a Nintendo decidiu tomar uma decisão um tanto polêmica, que é cobrar ao invés de 60 dólares, que é o padrão mais ou menos de jogos da antiga geração, ela decidiu cobrar o novo preço que os jogos da nova geração começaram a cobrar, que é o de 70 dólares. É óbvio, né? A Nintendo, o mais caro possível ela vai tentar fazer. Sempre. Qualquer migalha de dinheiro pra ela é muita grana. Ela sempre pensa assim. E as empresas tomaram essa decisão, né? A Sony, acho que a Microsoft também. Tem boatos de pessoas falando que a Sony queria cobrar até mais desse valor, que é absurdo, né? E, entretanto, esse valor seria cobrado a partir do desenvolvimento de jogos da nova geração. A Nintendo quebrou esse meio, não é uma regra, né? Mas ela decidiu adiantar isso daí e cobrar 70 dólares pra jogos da antiga geração, que o Zelda foi anunciado pro Switch padrão mesmo. Eita, na nova geração será que vai começar a cobrar 80? Meu amigo, não duvido. E, né, os fãs ficaram bem chateados com essa questão do preço, que agora o jogo vai custar 357 reais na eShop brasileira. Um valor muito alto. E somando isso, né, além desse preço caro, somou com o fator de que vocês sabem que a Nintendo adora fazer. Não colocar PT-BR. Sim. Mais um jogo grande da Nintendo, sem português do Brasil. E olha que interessante, dessa vez tem até um holandês. Holandês, velho. Holanda. Pouquíssimas pessoas falam holandês. Eu acho que o mercado de jogos da Holanda não chega nem aos pés do Brasil em consumo. Os caras colocaram holandês. Eu vou repetir. Os caras colocaram holandês. É isso. E, né, óbvio que os fãs já ficaram chateados de novo. Toda essa questão aí das traduções. Vocês já estão cansados. Eu já nem aguento mais reclamar disso. E já não estou nem mais aí para isso aí. E, né, essa questão do preço, óbvio que deixou os fãs muito irritados. Porque, pô, o jogo da antiga geração é um hardware mais fraco que os jogos de PlayStation e Xbox da antiga geração. Eles estão cobrando um valor muito alto por esse jogo. Muitos tentaram argumentar que, ah, eles estão cobrando pelo trabalho. Esse jogo tem trabalho. Não faz sentido para mim. Porque esse jogo não tem o mesmo trabalho do Breath of the Wild. Porque ele roda, né? Ele é uma sucessão. Ele roda meio que na base do Breath of the Wild. Então, o trabalho todo que eles tiveram, basicamente, foi no Breath of the Wild. E não é uma franquia totalmente reformulada. Não, uma sequência totalmente reformulada. É uma sequência do Breath of the Wild. É tipo o God que aconteceu com o God of War, né? Não foi o mesmo trabalho de fazer o God of War 2018 porque a engine, a base, já estava pronta. Então, isso não é argumento. Porque a Nintendo quer mesmo isso. Mas, para vocês falarem que a Nintendo só faz jinguronço ali, eu vou falar uma coisa aqui, né? Fora do Zelda. É que ela anunciou um remaster do Metroid Prime e foi um remaster feito com carinho desta vez. E ela cobrou um valor padrão justo. Foi 40 dólares, que geralmente é o preço cobrado por remasters. Eu confesso que eu tomei um susto. Por um lado, ela teve essa boa, entre aspas, ação com o Metroid. Entretanto, Zelda, ela foi lá e escorregou. Poderia ter sido só elogios o negócio. Mas não foi. E assim, por que eu nem fico mais bolado com essas paradas? É porque, guys, não adianta esse negócio, tipo, não vai adiantar reclamar. Porque a Nintendo, ela conhece muito bem os fãs dela. E é por isso que a Nintendo tá vendendo e crescendo absurdos. Ela conhece os fãs dela. Se tu tem uma loja e você, pô, tem uma loja com um público fiel. Você tem um produto que você vende por 50. Pô, tu vende por 80. E, sei lá, no dia seguinte, a galera compra a mesma quantidade ou compra até mais. Você vendendo mais caro. Você vai vender mais caro. Qualquer pessoa, minimamente normal, vai fazer isso. E é isso que a Nintendo tá fazendo. Não tem como reclamar. Por quê? Começa vários históricos, né? Dá pra gente puxar lá do Mario 3D All Stars. Que ela cobrou 60 dólares por jogo portado pra um emulador com quase nenhum trabalho. E o jogo vendeu, explodiu em vendas. E aí você tem outros casos. E você tem o recente caso do Pokémon. Um jogo que foi feito com o maior desleixo possível. Um jogo que foi feito sem carinho nenhum. De qualquer jeito, ela foi extremamente bugada. Passou agora o Fallout em vendas. Vendeu para um caramba. Ou seja, a Nintendo conhece os fãs dela. Ela sabe que ela pode cobrar 70, 80. Se ela quiser cobrar 90 dólares, os fãs vão comprar muito Zelda. E o Zelda vai bater recorde de venda. Ela sabe disso. E por isso que eu parei assim. Tipo, eu vou dar as notícias aqui, mas eu não vou ficar bolado. Ai, Nintendo, Mercenário, filha da mãe, descaso. Não é descaso, cara. Quer dizer, é meio que descaso. Mas, assim, é o perfil do público dela. Não tem o que fazer. É o mesmo caso quando eu comento aqui de jogos como o NFL. Que saem extremamente bugados. Só que o americano é doido para o futebol americano, né? Óbvio. E o jogo vende recordes no meio da NFL. Então não há um incentivo para os caras lançar um jogo polido. Um jogo bem feito. Se vai vender pra caramba. É quase o mesmo caso da Nintendo. O Pokémon pode sair zoado do jeito que for. Com aqueles gráficos horríveis. Do jeito que for. O Zelda tá mostrando, inclusive, que dá pra fazer gráficos bem bonitos no Switch. Desde Breath of the Wild. E a galera foi recorde de venda do Pokémon. Então a Nintendo vem e fala. Cara, os caras só querem o jogo. Eles não tão nem aí. O meio pra conseguir o jogo. Se o negócio vai ser caro. Se eles tem que vender a casa. Eles querem o jogo. E eles vão dar um jeito de comprar. Eles vão comprar. Vai aumentar preço. Não me espanta tanto assim. Tá? Inclusive, a Nintendo chegou e falou. Numa entrevista pra Game Informer. Que isso não vai ser o padrão. Tá? E ela falou que vai selecionar os jogos que vão ser 70 dólares. Ou seja, ela só demonstrou que é isso. É exatamente isso. Franquias muito populares. Que a galera não tá nem aí. Né? Se for ruim. Se for bom. Se for zoado. Se for injogável. A galera vai comprar. Muitos vão defender. Ela vai colocar 70 dólares. É basicamente isso. Tá? E o Zelda vai vender absurdos. Vai vender problemas de Master of War. Vai vender horrores esse negócio. E a Nintendo sabe disso. Obviamente. Então, pra mim, não tem... Não adianta reclamar de preço. Sabe? É... É o próprio público dela isso. Né? E ela sabe disso. Ela, inclusive... Não põe promoções quase nos seus jogos. Porque, tipo, 5% de desconto não é promoção. Cá entre nós, né? Você vê o Zelda de 2017. Até hoje ele custa 300, 200 conto ali. Enquanto os jogos de 2017. Que, inclusive, venderam tão bem quanto. Hoje tem conta. Era 50, 100 reais. Muito barato, né? E... A Nintendo não diminui esse preço. Porque a galera continua comprando. Ela meio que educou o público do Switch dessa forma. Ela educou o seu público a aceitar esse tipo de coisa. E é isso. E eu ainda me espanto da Nintendo não lançar uma versão deluxe do Zelda por 90 dólares. A galera vai comprar... Mano, lança uma versão deluxe do Zelda da Nintendo. Escuta essa aqui, ó. Vai vender, hein? Uma edição deluxe. Que tudo que o cara ganha nessa edição deluxe é um chapeuzinho do Mario. Os caras vão pagar 20 dólares. Mano, eu tenho certeza que os fãs pagam 20 dólares. É o público. Esse é o público da Nintendo. Né? Claro que... Tem a exceção do público que vai pro lado verde ali, né? Né? E eu não tô falando do Xbox. Tô falando do lado do Jack Sparrow mesmo. Que, né? É mais consciente. Não aceita essas práticas e consome daquela forma. Mas, cara... Os números do Switch estão aí pra provar que... A galera que não usa o Switch legalmente... Não impacta tanto. Porque a Nintendo tá absurdo aí, né? Nas vendas. E é isso, cara. Ela faz o que ela pode. Ela faz o que ela quer, basicamente. Porque a Nintendo tá com esse poder atualmente. E não há nada que a gente possa fazer. Em relação ao português do Brasil... Né? Também... Sei lá. É... É aquilo, né? Você que não tem o original... Você vai tá consumindo melhor o produto. Então, pra mim, é ela que tá perdendo. Né? Infelizmente, é isso. E a galera que já fica de saco cheio... Já tá meio que acordando pra isso. E já tá... Indo jogar o Zelda em versões ali... É... De PC de mesa, né? Então... É... É... Eu não tenho muito o que falar. É isso aí. É Nintendo. É só isso, meus amigos. Eu não fico... Eu só acho engraçado. Eu não fico mais bolado. Né? Eu não consigo ficar mais bolado. No início, eu ficava mais com as atitudes e tal. Olha que absurdo, tá? Hoje, eu já entendi. E... É isso só. É só o perfil da galera que consome. É igual, tipo... Eu brinco, né? Que a Apple dos jogos é a Nintendo. A Apple lança paninho por 200 reais. Né? 300 reais. Mas o paninho pra limpar a tela de celular. E... Tá de boca. Ela sabe que o público dela é esse. O público dela vai consumir. Vai comprar. O cara que paga 50 mil num MacBook... O que que é um paninho de 200 reais pra ele? Né? O valor já é um pouco diferente da galera mais comum. Então... A diferença da Apple é que a Apple e os iPhones ainda tem promoção. Coisa que a Nintendo não faz. Eu acho que é a única coisa que a Apple ainda consegue ganhar da Nintendo. É isso, né? Infelizmente, é isso. Algumas empresas já começaram até a copiar isso, né? Você tem a Sony lançando remaster com pouca diferença por full price já desde o início da geração. Upgrades de geração que não são muito grandes e eles já cobram o valor extra. Então, a gente tem essa tendência na indústria. Mas eu acho que a Nintendo tá um patamar acima porque ela criou o seu público dessa forma. E não tem nada que a gente possa fazer. É basicamente isso. Se você quer consumir Nintendo, você tem que aceitar isso ou você vai pra aquele outro lado ali. E vai ser provavelmente mais feliz do que a galera que paga o original. Principalmente aqui no Brasil porque não tem um suporte em português. Mas é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Um grande papo. Até a próxima. E tchau.